O Vê Justiça de hoje faz um balanço das audiências de custódia no Brasil e em Minas Gerais. Nossas convidadas, a juíza Paula Mursa, da Central de Flagrantes de Belo Horizonte, e a defensora pública Carina Rodrigues Maldonado, da Defensoria Especializada em Urgências Criminais de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Vê Justiça está começando. As audiências de custódia já evitaram 45 mil prisões desnecessárias no país. A informação é do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Como que as senhoras avaliam esse número e como avaliam os efeitos das audiências de custódia desde a criação delas? Doutora Paula Mursa. Bom, em princípio é preciso consignar, para que fique bem claro, que a audiência de custódia, ela não veio para simplesmente liberar, resolver somente o sistema penitenciário. Ela veio para, de fato, como você falou aqui agora, para evitar prisões desnecessárias e manter na prisão aqueles que, de fato, precisam ser mantidos na prisão. Hoje, em Belo Horizonte, as audiências de custódia começaram a funcionar em agosto e hoje nós temos por volta de 9 mil audiências realizadas, de lá até aqui. Sendo que os números, os índices de prisão e de soltura têm se mantido aproximadamente 46% de soltura e 54% geralmente de prisões. E é o que foi dito aqui, a audiência de custódia, ela, de fato, evita prisões desnecessárias. Ela tira do sistema, ou melhor, ela não deixa ingressar no sistema quem, de fato, não deve ingressar no sistema. Qual a avaliação da senhora, doutora Karina? Na realidade, as audiências de custódia eram um anseio antigo da defensoria pública. E além de serem um mecanismo que permite ao magistrado avaliar de maneira mais próxima o cabimento ou não da liberdade, naquele caso, as audiências de custódia são também um mecanismo de garantias. porque, num primeiro momento, é possível já, desde já, que se possa verificar ali se houve algum... algum... tem alguma notícia de maus tratos ou de tortura no momento da prisão. Então, isso também é bastante importante. Nós vamos ver agora a opinião do conselheiro da OAB de Minas Gerais e doutor em criminologia, Dilson Rochas, sobre os resultados, até agora, das audiências de custódia. A maior eficácia é a não existência da prisão sem necessidade, que é o que vinha demonstrando os dados estatísticos existentes anteriormente à prática da audiência de custódia, no sentido de que pessoas presas em fragantes, a maioria delas em torno de 70%, 80%, eram colocadas em liberdade nos primeiros 90 dias. O que acontece? Isso fomentou o interesse muito grande do CNJ, do ministro Lewandowski, no sentido da implementação da audiência de custódia, porque já se sabia que, com a audiência de custódia, nós íamos ter uma redução drástica da prisão sem necessidade. Isso vai impactar fortemente na redução de custos para o Estado, na prática de direitos humanos, na redução de violência policial, eventualmente, que ocorre nesse momento da prisão. Então, a audiência de custódia é uma ferramenta sensacional em que todos ganham e ela impacta fortemente no que se busca hoje, que é a redução do fluxo de pessoas de entrada nos tempos zonais. Doutora Paula, gostaria do comentário da senhora sobre a fala, doutora Dilson, mas a senhora disse que só em Belo Horizonte, 9 mil audiências, isso é um número expressivo, né? Bastante, bastante expressivo. E cumpre com assignar que a audiência de custódia, o que não se fala, mas o que a gente observou muito, é que a audiência de custódia, ela aumentou significativo o número de cumprimento de cautelares. O que é isso? Acho importante a gente dizer isso. Quando dá concessão de liberdade provisória, o juiz, diante daquele caso, das circunstâncias pessoais daquela pessoa presa, ele vai aplicar uma medida cautelar para que a pessoa possa responder ao processo de liberdade. Então, o que é isso? Constatou-se ali que é uma violência familiar, um problema familiar que culminou com a prisão daquela pessoa. O juiz vai encaminhar aquela pessoa para frequentar grupos sobre violência doméstica. Então, quando o juiz, primeiro, ouve aquele autuado ali, ele pode, com mais clareza, verificar qual que é a melhor medida cautelar que eu posso aplicar, o que não era possível antes da audiência de custódia. Isso dá uma gama maior para o juiz para aplicar essas medidas. E eu cito como exemplo, que é bastante significativo, o uso de drogas. Nós temos muito a prática de crimes ligadas ao uso de drogas. Roubos, furtos ligados ao vício pela droga. Então, o que a gente faz? A gente encaminha essas pessoas para a internação em comunidade terapêutica para tratamento do uso de drogas. No último mês, por exemplo, nós acompanhamos esses cumprimentos de cautelares, nós tivemos 18 internações para tratamento do uso de drogas. Ou seja, se fosse pensar em moradores de rua, em pessoas que a gente consegue atender, é um número bastante significativo. Entendo eu que se no mês eu conseguir, em audiência de custódia, que pelo menos duas pessoas concordem em se tratar do vício de drogas, já é um grande avanço, um grande ganho que a audiência de custódia... Isso não havia antes, né? Assim, rápido... Era muito complicado porque todas as liberdades provisórias eram decididas no papel. Então, o juiz fixava a liberdade provisória, mas o papel chegava lá para o autuado dizendo, olha, você está de liberdade provisória, mas você vai ter que frequentar uma equipe de assistentes sociais e psicólogos. Normalmente moradores de ruas, pessoas analfabetas que não sabem sequer ler, que não têm esse conhecimento. Então, na audiência de custódia, tanto o juiz quanto os defensores podem melhor explicar como é que vai ser aquilo ali. Agora, doutora Karina, de acordo com os dados que foram informados, há um maior número de prisões do que de solturas, não é isso? Isso é frustrante? Até que ponto? Na verdade, a gente espera e almeja que o número de prisões provisórias vá diminuindo ao longo do tempo. Focando um pouco mais na aplicação das cautelares, sem dúvida nenhuma. A gente vê esses resultados de maneira muito positiva e a gente acredita ser satisfatório até então. Mas a gente almeja que isso tenha um foco maior nas cautelares. E por que eu digo isso? Porque Minas Gerais tem um déficit de 24 mil vagas prisionais. Então, essa realidade é um pouco chocante. A gente precisa diminuir ainda, porque a realidade também não nos permite, o número de prisões provisórias. E Minas Gerais tem um, durante 2005, de 2005 a 2014, teve um aumento na taxa de encarceramento de 163%. É um número muito elevado. E não é porque a população, a taxa, o crescimento populacional foi muito grande. Houve sim um crescimento populacional de 66%, mas a taxa de aprisionamento foi de 163%. É muito elevado. Dados do CNJ, a maioria das audiências de custódia é sobre crimes patrimoniais e drogas. Isto é um dificultador até que ponto, doutora Paula? Pois é. É uma gama de delitos diferentes nesses patrimoniais. Mas nós vemos, por exemplo, muitos furtos de pessoas primárias, 30 anos de idade, que vão, por exemplo, a um estabelecimento comercial e furtam ali uma peça de vestuário. Então, é o que se questiona. Qual é o risco desta pessoa responder a esse processo de liberdade? Ela vai responder por isso? Mas qual é o risco? Então, é isso que a audiência de custódia vem tratar. Na questão das drogas. O STF recentemente já decidiu que aquele tráfico de pessoa primária, que não é envolvida em associação criminosa, ele é um tráfico privilegiado. Então, em regra, não há pena privativa de liberdade. Então, é o que se questiona. Por que aquela pessoa ali presa, nessas condições, ela vai ficar presa provisoriamente se, ao final, na condenação, a pena dela não será uma pena de prisão? É isso que se questiona. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e as audiências de custódia no Brasil participam do programa a juíza Paula Mursa, da Central de Flagrantes de Belo Horizonte e a defensora pública Karina Rodrigues Maldonado, da Defensoria Especializada em Urgências Criminais, daqui de BH. Vamos começar este bloco com um pouco do histórico das audiências de custódia. Quando e por que elas foram instituídas, doutora Karina? Bom, na verdade, existem pactos internacionais, pacto de São José da Costa Rica, em 1969, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, que eles já traziam a previsão de que a pessoa presa deveria ser levada, com a maior brevidade possível, à presença da autoridade judiciária. Então, a audiência de custódia, ela nasce aí, nesses pactos internacionais. No Brasil, não existe uma norma legal prevendo as audiências de custódia. Existe um projeto de lei de iniciativa do Senado, que é o PLS 554, ainda em tramitação, que traz a previsão das audiências de custódia, alterando aí o Código de Processo Penal. Mas as audiências foram criadas com base numa resolução do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que instituiu as audiências inicialmente em Belo Horizonte, e, posteriormente, veio a resolução do CNJ, de 2013, de 2015, que trouxe outras normas. E aí, uma norma importante dessa última resolução é que diz que a pessoa presa deve ser levada no prazo de 24 horas perante a autoridade policial. E essa exiguidade no tempo, ela é muito importante, justamente porque está muito próximo do fato e para aferir se houve efetivamente algum relato de agressão ou não. Como que elas são realizadas, doutora Paula? As audiências de custódia? Quem participa? Quanto tempo dura? Bom, em Belo Horizonte, especificamente, nós temos uma central de flagrantes que já existia antes das audiências de custódia e que era responsável pela análise de todos os flagrantes. Após a implementação das audiências de custódia, essa central de flagrantes foi transferida para o Fórum Lafayette, onde acontecem essas audiências hoje, e lá nós temos um corpo de defensores públicos, promotores de justiça, servidores, que trabalham unicamente com a audiência de custódia. Então, como funcionam as audiências de custódia? A autoridade policial judiciária lavra a prisão em flagrante e comunica ao juiz no prazo de 24 horas. Junto com essa comunicação da prisão em flagrante, o autuado é levado à presença da autoridade judiciária. Então, hoje em dia, todos os flagranteados de Belo Horizonte são encaminhados para a central de flagrantes no prazo de 24 horas. Nós estamos em torno de 35 a 40 flagranteados por dia e as audiências lá funcionam de 8 às 18 horas. Então, eles são conduzidos à presença da autoridade judiciária. São quantos juízes? São dois juízes que fazem permanentemente o dia inteiro essas audiências, de 8 às 18. Dois juízes, dois promotores de justiça e dois defensores públicos. E uma secretaria responsável pela tramitação desses processos. Mas, doutora Paula, dois juízes para 35 casos por dia não é um excesso, uma sobrecarga de trabalho? Geralmente, essas audiências, elas são curtas. Elas duram, em média, de 10 a 15 minutos. Por quê? Porque nas audiências de custódia, o juiz não pode adentrar nos fatos. Não é o momento de você indagar se a pessoa, de fato, cometeu ou não aquilo. É aquela que você fala, seria adentrar no mérito, é isso? Exatamente, exatamente. As audiências de custódia são simplesmente para apurar as condições pessoais. Então, o flagranteado vem, ele é entrevistado reservadamente antes da audiência pelo defensor público ou pelo advogado constituído. Depois, ele vai à presença da autoridade. Nossas audiências são todas gravadas, são em mídia. E ele é ouvido sobre suas condições pessoais. Se trabalha, se não trabalha, sobre as circunstâncias da prisão, se houve violência, se não houve violência. A partir da oitiva desse autuado, o Ministério Público apresenta os seus requerimentos. Logo em seguida, a defesa também apresenta os seus requerimentos. E há a decisão sobre a liberação ou sobre a custódia provisória desse autuado. Doutora Karina, os flagranteados, quando procuram a defensoria, eles acham que vão ser soltos nessas audiências de custódia? Alguns já sabem que não serão soltos. Ah, eles sabem que não serão soltos? Alguns já sabem que não serão soltos. Outros não. Outros, normalmente aqueles que, quando aquele fato é um fato isolado, que nunca entrou no sistema, esse perfil de assistido, de autuado, ele, via de regra, ele acredita na soltura. E boa parte dos casos, eles são realmente soltos, porque eles não têm antecedentes. Então, nesses casos, a gente até consegue um número grande de solturas, na hipótese de não haver, para aquele autuado, antecedentes criminais. Mas eles voltam a delinquir? É grande o número que volta a delinquir? Existe, a gente percebe, sim, acho que a doutora Paula vai concordar comigo, a gente percebe, sim, que existe um número razoável de reincidência. E eu acho que a audiência de custódia, ela serve também, ela é um mecanismo para inibir essa reincidência. Mas, normalmente, quando a pessoa presa, aquele fato que gerou a prisão em flagrante, ele é um fato isolado, a gente não tem percebido uma reiteração. A reiteração, ela ocorre quando aquela prática já é uma prática isoal daquele autuado. Doutora Paula, em quais situações jurídicas os acusados podem ser liberados e em quais situações isso não acontece? Pois é, é isso que a doutora Karina tem dito. Normalmente, no caso de reincidência, em regra, há a prisão preventiva. Porque a pessoa, de fato, já é reincidente, muitos estão em cumprimento de pena, cumprindo pena, e voltam a praticar delitos. Então, essa prática de novo delito, inclusive, seja a regressão do regime no cumprimento da pena. E já as liberdades provisórias, elas acontecem, geralmente, quando são fatos isolados, quando a pessoa, de fato, não tem nenhum apontamento criminal, é a primeira vez que se envolve num delito, é um delito que não foi praticado com violência à pessoa, porque há delitos de pessoas primárias, porém, que houve violência. Então, geralmente, não é cabível, entendo eu, a liberdade provisória aí. O Vê Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Houve a Justiça e as audiências de custódia no Brasil, participando do programa, a juíza Paula Múrcia, da Central de Flagrantes de Belo Horizonte, e a defensora pública Carina Rodrigues Maldonado, da Defensoria Especializada em Urgências Criminais, daqui de BH. Segundo o CNJ, um especialista da ONU considerou a audiência de custódia uma inovação positiva na América. Por quê? Na verdade, se trata do professor peruano Vila Vicencio. Ele entende que as audiências de custódia, de certa forma, vai impactar a diminuição da população carcerária, diminuição das prisões provisórias, e por isso, seria um mecanismo inovador e bastante útil na questão carcerária. E eu, particularmente, eu comungo desse entendimento, apesar de entender que a audiência de custódia não vai funcionar sozinha, isoladamente. Há que se compor com outros fatores para que a gente consiga diminuir um pouco essa população carcerária em Minas Gerais, que gira em torno de 61 mil presos, é muito alta. O Conselho Nacional de Justiça enfatiza que as audiências de custódia transformaram os juízes em protagonistas de prevenção à tortura. Gostaria de uma análise da senhora sobre isso, doutora Paula. Bom, isso é um ponto primordial da audiência de custódia. E quando se fala em violência, tortura, não só a violência por ocasião da prisão, porque a gente não pode esquecer que o próprio ingresso no sistema pernitenciário é uma forma de violência. ainda que não física, mas também psicológica. Então, quando há essa possibilidade do juiz da análise das circunstâncias da prisão, quanto a oitiva, quanto a existência de eventual violência, é possível que o juiz analise aí e tome as providências cabíveis. Por quê? Porque o contato é no momento da prisão. 24 horas é um período curto para a apresentação. Então, se há eventuais lesões aparentes, se há alguma questão que você vê ali no autuado, pode-se tomar as providências devidas. Nós ainda precisamos, aqui em Belo Horizonte, implementar algumas questões para facilitar esse controle da tortura e das agressões no momento da prisão. Hoje em dia, não são todos os presos, todos os autuados, que passam pelo exame de corpo de delito. Coisa que é extremamente necessária. Então, como funciona hoje? Somente aqueles autuados em flagrante com lesões aparentes é que se submetem a exame de corpo de delito. Então, é preciso que a gente, nós estamos buscando implementar, e isso veio justamente com as audiências de custódia, nós precisamos implementar a realização de exame de corpo de delito em todo e qualquer autuado. e assim, para possibilitar a apuração maior da tortura. Uma pesquisa divulgada pelo CNJ aponta aumento nos casos de tortura ao longo de cinco anos, entre 2005 e 2010. Por que a tortura nas prisões ainda acontece, ainda acontece, doutora Karina? Eu acredito que existem alguns fatores que permitem a realização da tortura, do abuso de autoridade, muitas vezes. a superpopulação carcerária, a falta de transparência, muitas vezes, de algumas atividades públicas, a impunidade, são muito poucos os processos que apuram e punem crimes de tortura e de abuso de autoridade. Dentro do acervo de processos judiciais criminais, o número é muito pequeno. Então, esses fatores todos, eu acho que eles colaboram negativamente para que os números não sejam muito favoráveis. Doutora Paula, o que melhorar em relação às audiências de custódia? Nós precisamos, acredito eu, primeiro, criar um elo mais efetivo no cumprimento das cautelares. nós precisamos hoje, acredito eu, e isso é primordial, centralizar, não só a realização das audiências de custódia, mas a fiscalização no cumprimento das medidas cautelares, também em uma única central. Porque, como funciona hoje em Belo Horizonte? O juiz da central de flagrança aplica a medida cautelar, mas quem fiscaliza é o juiz da vara criminal, para onde vai o processo principal. Então, às vezes, e hoje cada vara criminal conta com aproximadamente 8 mil processos, é um acervo muito alto, seria preciso que toda essa fiscalização no cumprimento das cautelares, junto com a defensoria pública, junto com o Ministério Público, se centralizasse num local só. E eu acho que as audiências de custódia, nós temos que avançar no sentido de já terminar ali alguns processos criminais que não precisavam seguir adiante. É um custo para o Estado, é um custo alto, aumenta o trabalho do Poder Judiciário para questões pequenas. Eu digo, por exemplo, um furto, às vezes, de uma peça de roupa, de uma pessoa primária, a pessoa, de fato, confessa o furto, diz que foi ela assim que praticou, é aquele caso isolado, a lei já concede para ela um benefício, que é o benefício da suspensão condicional do processo. Então, aquele processo ali fica suspenso com o cumprimento de determinadas condições e se resolve ali aquele processo criminal. Então, a audiência de custódia, ela poderia ser um instrumento necessário para terminar aquele processo ali. Sem que tenha que depois marcar posteriormente outra audiência. Nós estamos chegando ao final do programa, então, agora a visão da defensoria, o que melhorar nas audiências de custódia, mais rapidamente, por causa do nosso tempo. Eu acredito no fortalecimento das equipes multidisciplinares de assistentes sociais e psicólogos e parcerias com a rede pública de saúde e de assistência social e também com o terceiro setor. A gente precisa, o sistema de justiça, ele precisa se aparelhar e lançar seus braços nessas outras direções, senão a reincidência, ela vai continuar e os resultados não vão ser tão favoráveis quanto a gente almeja. Doutora Karina, doutora Paula, muito obrigado pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Amagens, Associação dos Magistrados Mineiros. Contato pelo e-mail viajustiça.com.br Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho